Tá preocupado demais Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco Fica em paz Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o seu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assusta, fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa Despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Despreocupa 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 O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma E o aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais Tu és o meu alívio O que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu confesso Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em Ti És o meu alívio És o meu alívio Tu és Jesus O meu alívio Alívio Filho, por que muitas vezes Você pensa assim? Pensas que não tens valor Diante de mim Com a cabeça entre as mãos Você chora humilhado Como se fosse um menino No mundo jogado Como se eu fosse Um covarde Esquecer Se de Ti Filho, você não conhece O meu coração Eu te carrego Guardado Na palma da mão Antes que você nascesse Eu já te conhecia Eu te gerava no ventre E você não sabia Filho, eu te amo E você é importante Pra mim Você vale mais que um diamante Vale mais que um diamante Eu amo você Você é o meu semelhante Minha obra brilhante Que não terá fim Eu vou te provar Que eu te amo Eu vou te trazer Pra juntinho De mim Filho, eu te vejo E te guardo De noite e de dia Estou com você Na tristeza E na alegria Às vezes choro contigo Ao te ver magoado Mesmo você me esquecendo Eu estou do teu lado Filho, você é um membro Da minha família Eu me preocupo demais Com o seu futuro Não, eu não quero te ver Vagando no escuro E é por isso que eu vim do Calvário passar Eu abri as portas Eu abri as portas do céu Pra você entrar Filho, eu te amo Filho, eu te amo E você é importante Pra mim Você vale mais que um diamante Vale mais que um diamante Eu amo você Você vale mais que um tesouro É mais caro que um ouro Eu amo você Você é o meu semelhante Minha obra brilhante Que não terá fim Eu vou te provar que eu te amo Eu vou te trazer pra juntinho de mim Eu vou te trazer pra juntinho de mim Eu vou te trazer pra juntinho de mim Deus está escrevendo a sua história E às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Glória, glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar a alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Da glória, glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar a alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Oh, somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente ele poderá falar O escritor está escrevendo O escritor está escrevendo A sua história Somente ele vai dizer o dia e a hora Somente ele vai dizer o dia e a hora Somente ele vai dizer o dia e a hora Somente ele vai dizer o dia e a hora Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou só Eu aprendi Que mesmo em silêncio Não existe dor sem propósito Que tudo tem um tempo Debaixo dos céus Deus quem fez a promessa Ele quem vai cumprir Toda minha ansiedade Eu depositei em ti Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou só Eu aprendi Eu aprendi Que não existe dor sem propósito Que tudo tem um tempo Debaixo do céu Deus quem fez a promessa Ele quem vai cumprir Toda minha ansiedade Eu depositei Eu depositei Em ti Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Que mesmo em silêncio Jamais me deixou só Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou só Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou só Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi Que o meu coração Entrou em desespero E acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido E sem forças pra continuar Então um lugar Bem mais seguro Eu fui procurar Ventei dez passos Mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha Mas em meio a batalha Um homem apareceu Um pedaço de água Um pedaço de pão Pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor E me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho De você, meu filho Por preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia meus ombros Não solta Nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Mas em meio a batalha Um homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava Muito machucado Eu estava abatido Sangrando com sede Com fome e com medo E ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir Ele olhou nos meus olhos Com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto É que eu não desisto De você meu filho Eu entro no meio da guerra Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Se apoia e meus ombros não solta Nós vamos lutar Eu entro no meio da guerra Nós vamos lutar Meu filho Se apoia e meus ombros não solta Nós vamos lutar Eu entro no meio da guerra Eu entro no meio da guerra Pai, eu estou aqui Pra conversar contigo Pai, eu preciso ouvir a voz De um amigo E só o Senhor E só o Senhor Meu Pai Pode me ajudar Eu errei outra vez Mas quero acertar Pai, eu estou consciente De que não mereço Ter outra chance E tentar um novo recomeço Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Que queima, inflama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pai, eu confesso que não Era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito Porque eu não entendia Que o que eu penso não É o que tu pensas Que os meus planos não São os teus planos Pai, eu me rendo diante Da tua vontade Me quebra, me amassa Me quebra, me amassa Me faz um vaso De verdade Tu me conheces bem Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Me quebra, me amassa Que queima, inflama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Eu quero renovação Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Que queima, inflama e me faz 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 Ser um novo crente Me fala hoje aqui Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Quero renovação Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste de você Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste 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 Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de você Ele não desiste, Ele não desiste de você Pedindo, nas madrugadas, joelhos no chão Lágrimas no rosto, dor no coração Quantas vezes ouvi os teus gemidos Outras vezes só os teus suços Quase sem forças, mas não me nego Mas hoje estou aqui pra te abençoar Fostes fiel na tribulação Fostes fiel na hora da provação Fostes fiel sobre o pouco Sobre o muito, meu filho te colocarei Fostes fiel na tribulação Fostes fiel na hora da provação Fostes fiel na hora da provação Meu filho te colocarei Quantas vezes eu te vi chorando Outras vezes eu te vi pedindo Nas madrugadas, joelhos no chão Lágrimas no rosto, dor no coração Quantas vezes ouvi os teus gemidos Outras vezes só os teus soluços Quase sem forças, mas não me nego Mas hoje estou aqui pra te abençoar Fostes fiel na tribulação Fostes fiel na hora da provação Fostes fiel sobre o pouco Sobre o muito, meu filho te colocarei Fostes fiel na hora da provação Fostes fiel na hora da provação Fostes fiel sobre o pouco Sobre o muito, meu filho te colocarei Sobre o muito, meu filho te colocarei Sobre o muito, meu filho te colocarei Deus está escrevendo a sua história Deus está escrevendo a sua história E às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Glória 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 Preocupa-no Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Glória 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 Preocupa-no Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar A ordem do Senhor é pra continuar Oh, somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente Ele poderá falar O escritor tá escrevendo a sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora E a hora Amém 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 Momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Ah, és o meu alívio Ah, és o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca, nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio Tu és Jesus, o meu alívio 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 Fica demais, pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco, fica em paz Pra que se preocupar me fala, pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então, acalma o teu coração Respire, tranquilize a tua alma, você está segura em minhas mãos Então despreocupa, o barco balança e não afunda Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os rimos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me fala, pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então, acalma o seu coração Respire, tranquilize a tua alma, você está segura em minhas mãos Então despreocupa, o barco balança e não afunda Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os rimos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer vai te surpreender A tempestade te assusta, fica calma Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa, fica calma Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa, fica calma Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa, o barco balança e não afunda Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Despreocupa Despreocupa Filho, por que muitas vezes você pensa assim? Pensas que não tens valor diante de mim Com a cabeça entre as mãos você chora humilhado Como se fosse um menino no mundo jogado Como se eu fosse um covarde a esquecer se detir Filho, você não conhece o meu coração Eu te carrego guardado na palma da mão Antes que você nascesse eu já te conhecia Eu te gerava no ventre e você não sabia Filho, eu te amo e você é importante pra mim Você vale mais que um diamante Vale mais que um diamante Eu amo você Você vale mais que um tesouro É mais caro que um ouro Eu amo você Você é o meu semelhante Minha obra brilhante Minha obra brilhante Que não terá fim Minha obra brilhante Eu vou te provar que eu te amo Eu vou te trazer pra juntinho De mim Filho, eu te vejo e te guardo de noite e de dia Estou com você na tristeza e na alegria Às vezes choro contigo Às vezes choro contigo ao te ver magoado Mesmo você me esquecendo Eu estou do teu lado Filho, você é um membro da minha família Eu me preocupo demais com o seu futuro Não, eu não quero te ver vagando no escuro E é por isso que eu vim do Calvário passar Eu abri as portas do céu pra você entrar Filho, eu te amo e você é importante pra mim Você vale mais que um diamante Vale mais que um diamante Eu amo você Você vale mais que um tesouro É mais caro que um ouro Eu amo você Você é o meu semelhante Minha obra brilhante Minha obra brilhante Que não terá fim Eu vou te provar que eu te amo Eu vou te trazer pra juntinho de mim 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 Foi em questão de segundos Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar Eu voltei dez passos Mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha Um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido sangrando com sede com fome e com medo E ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor E me disse assim É que eu não desisto De você meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoia meus ombros não solta nós vamos lutar Que eu nunca desisto Que eu nunca desisto De você meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia meus ombros não solta nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido sangrando com sede com fome com medo E ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor E me disse assim É que eu não desisto De você meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu não desisto De você meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia e meus ombros não solta Nós vamos lutar Nós vamos lutar Meu filho Se apoia e meus ombros não solta Nós vamos lutar Lutar Eu não desisto Eu não desisto Eu não desisto Eu não desisto Quantas vezes eu te vi chorando Outras vezes eu te vi pedindo Nas madrugadas Joelhos no chão Joelhos no chão Lágrimas no rosto Dor no coração Quantas vezes ouvi os teus gemidos Outras vezes Outras vezes só os teus suços Quase sem forças Mas não me nego Mas hoje estou aqui Pra te abençoar Fostes fiel na tribulação Fostes fiel na hora da aprovação Fostes fiel sobre o pouco Sobre o pouco Sobre o muito Sobre o muito Meu filho Te colocarei Fostes fiel na tribulação Fostes fiel na hora da aprovação Fostes fiel sobre o pouco Sobre o muito Sobre o muito Meu filho Te colocarei Quantas vezes eu te vi chorando Quantas vezes eu te vi chorando Nas madrugadas Joelhos no chão Lágrimas no rosto Dor no coração Quantas vezes ouvi os teus gemidos Outras vezes Outras vezes só os teus soluços Quase sem forças Mas não me nego Mas hoje estou aqui Pra te abençoar Fostes fiel na tribulação Fostes fiel na hora da aprovação 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 Fostes fiel na hora da aprovação